Vamos fazer um juros, um dedinho Dá o meu dedinho, dá o seu dedinho E não fez todo o nosso saquejo Aqui não tem a sinatura, a gente se ela morreu Vamos fazer um juros, um dedinho Dá o meu dedinho, dá o seu dedinho E não fez todo o nosso saquejo Aqui não tem a sinatura, a gente se aforra Obrigado.